Em época de combustível caro, o transporte coletivo é cheio e também precisa encontrar algumas alternativas de locomoção. O repórter Pedro Henrique Rabelo vai te mostrar agora a opção mais barata e saudável para driblar esse problema. É... Em época de dificuldades financeiras, sanitárias e de mobilidade, uma alternativa é bem conhecida, mas ainda pouco utilizada. E hoje eu vou te mostrar que é sim possível usar a bicicleta como meio de transporte. Da onde eu moro até a Agência Brasil Central são 7 quilômetros, 14 ida e volta. E hoje você vem comigo. O Raimundo Nonato anda 50 quilômetros de bicicleta por dia fazendo entregas de comida. É em cima de duas rodas que ele faz o seu ganha-pão e merece ser respeitado. Além de ser um meio saudável de você viver, pra mim, é uma ferramenta pra mim levar meu sustento pra casa e manter minha saúde. Nós acreditamos que hoje, que nós temos aí cerca de 80 quilômetros, 88 quilômetros de ciclovias instaladas em Goiânia, né? Nós temos que triplicar isso dentro dessa gestão. É uma meta. As ciclovias, elas estão em vários locais, mas elas têm que migrar principalmente pros eixos onde passa o transporte coletivo, porque serve de alimentação pro transporte coletivo. Meta principal, integrar ao transporte público coletivo. Nós estamos acompanhando todos os dias aqui na TV Brasil Central a dificuldade que as pessoas estão tendo pra se locomoverem dependendo do transporte coletivo. Aqui de bicicleta, não tem esse problema. Outro grande motivo pra cada vez mais vermos ciclistas na cidade é esse aqui, ó. O preço do combustível que não para de subir. Vem cá, fazer uma conta básica. 14 quilômetros é o que eu percorro pra ir e voltar do trabalho. Vamos colocar que meu carro faz 7 quilômetros por litro. Então, o etanol hoje, R$ 4,37. Vezes 2, é o que eu economizo por dia. Vezes 6, já que eu trabalho de segunda a sábado, R$ 52. Vezes 4 semanas no mês, R$ 210. É economia por mês andando de bicicleta. Economiza aí, no mínimo, pelo menos uns R$ 200 por mês, no mínimo. Com respeito aos valores, é devido à situação no geral, né? A pandemia, ela acabou prejudicando muito, não só em sentido combustível, como em todos os sentidos, né? A bicicleta é um bom negócio. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Nós estamos iniciando agora a discussão com a sociedade para concluir, em um ano, a montagem do plano de mobilidade de Goiânia. E dentro dele, o plano cicloviário de Goiânia, que é a forma de você levar ciclovia com capilaridade em todos os bairros de Goiânia. O que é que é isso? O grande Pedro com talento aí, rodando de bike, anda bem demais.